A minha infância foi uma infância muito bacana. Acho que hoje em dia a gente não tem mais essa oportunidade. Meu pai era diretor de uma escola pública e eu morava nos fundos da escola, a minha família toda, então eu tive a chance de conviver com muitas crianças o tempo todo e também brincar em jardins e hortas da escola, que acho que isso me deu uma... já desde pequena aguçou muito a minha curiosidade. Desde criança eu gostava muito da parte de ciências, então quando, por exemplo, eu brincava nesse jardim muito grande, eu pegava plantas, exprimia plantas e queria... pegava insetos, queria ver o inseto secar, uma coisa ou outra. Então eu sempre fui uma criança muito curiosa e perguntava muito, tudo. E já desde o final do primário eu comecei a me destacar muito nas ciências exatas. Eu era uma... já uma jovem no ginásio que gostava muito de matemática, de física, de química. Com 17 anos eu já estava entrando na universidade e não tinha muita ideia de todos os cursos, então eu sabia que eu queria fazer engenharia. Então eu entrei em engenharia mecânica, entrei na Unicamp, engenharia mecânica, até eu era a única menina numa sala de 50 rapazes. E eu entrei, eu gostava de matemática, mas depois que eu estava dentro da Unicamp eu descobri engenharia de alimentos. Aí eu prestei o vestibular de novo porque eu vi que o que eu queria fazer mesmo tinha a ver com alimentos. Eu segui muito mais a linha de engenharia de alimentos voltada para a nutrição, que eu sempre gostei, desde que eu entrei na faculdade. Então essa foi toda a minha graduação. Eu fiz estágio em programas de alimentação escolar, eu trabalhei na Bahia com a questão das populações que estavam sofrendo com a seca. Isso determinou a minha carreira, meu estágio nessa área, já para eu seguir a área de nutrição. Porque quando você faz engenharia de alimentos, você tem pouco conhecimento de nutrição. Quando eu me formei na graduação, eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul, uma empresa de alimentos. E eu trabalhei lá por dois anos. Era uma empresa que fazia alimentos desidratados para merenda escolar e para programas do governo. Já bem nessa área de calcular calorias, proteínas. Só que quando eu estava lá, eu vi um anúncio, uma vez, uma bolsa de estudos para a Bélgica, na área que eu adorava, que era planejamento nutricional. Eu apliquei para a bolsa, passei, consegui ir. Aí eu pedi para sair da empresa. Todo mundo achou que eu era maluca, porque era um salário bom, um emprego bom, para recém-formado e tudo. Mas eu falei, não, eu quero estudar. Aí eu fui para a Bélgica, fiz um ano de curso em planejamento nutricional. Foi muito bom para a minha carreira. E aí eu voltei para a Unicamp já com a ideia de continuar a minha pós-graduação. Aí na Unicamp, eu... Como eu tinha feito esse curso na Bélgica, eu estava na pós-graduação na Unicamp, mas me foi sugerido que eu fizesse o doutorado direto. Que eu não passasse pelo mestrado, porque eu já tinha uma série de créditos que eu tinha feito no exterior. Aí eu comecei a preparar toda a minha tese, minha dissertação sobre merenda escolar, que era o que me interessava. Foi a primeira tese do Brasil a respeito de avaliação em merenda escolar. Só que, enquanto eu estava fazendo a tese e fazendo os créditos e tudo isso, a comissão de pós-graduação decidiu não reconhecer os créditos do que eu tinha feito na Bélgica. Então, no final, minha tese, que era imensa, demorou três anos, quase quatro anos, 400 páginas, que seria de doutorado, ficou para mestrado. Isso me deixou um pouco chateada, vamos dizer assim, com a academia. Aí eu decidi sair da Unicamp para ir trabalhar na iniciativa privada. Eu mudei para São Paulo. E meu filho era pequeno. Meu filho tinha, na época, dois anos. E quando a gente mudou para São Paulo, antes eu morava no Rio, ele ficou doente, com alergia à poluição. Mas depois de um ano eu decidi que eu não queria mais ficar em São Paulo, que eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro porque estava muito complicado eu ver meu filho daquela forma. Aí eu decidi voltar para o Rio. Trabalhei um tempo ligado à universidade, no Rio, na Fundação BioRio. E nessa época foi quando a Embrapa lançou um novo modelo de ter uma seleção para chefes. Aí eu tinha amigos na Embrapa, eles me falaram, Marília, por que você tem já uma experiência de gestão tão grande da indústria? Por que você não se candidata ao modelo de seleção para chefes? Eu me candidatei e fui escolhida. Fui a primeira chefe mulher na Embrapa. E foi uma coisa até estranha, né? Porque a maioria dos chefes sempre são agrônomos ou veterinários. Aí entrou uma engenheira de alimentos que gosta de nutrição. E eu me orgulho muito de ter sido também das primeiras pessoas que sempre quis ligar a área de agricultura com a área de nutrição. Então, eu participei muito do projeto de segurança do feijão transgênico. Junto com a doutora Deise, da Embrapa Meio Ambiente, nós coordenamos o projeto que chamava BioSeg, que era a segurança de alimentos transgênicos, que foi um marco dentro da Embrapa. E eu cuidava sempre dessa parte mais das vitaminas, proteínas, com as análises que deveriam ser feitas. Depois disso, eu comecei a coordenar o projeto de biofortificação, em 2002. Um projeto que eu me orgulho de estar coordenando até agora, porque a gente está tentando desenvolver alimentos básicos com maiores teorias de ferro, zinco e provitamina A. Meu filho foi educado com uma mãe que viajava. Então, meu marido sempre me apoiou muito, a família me apoiou. E eu tentei sempre, e a mãe sempre fica com culpa. Não adianta. Você está viajando, você volta, traz alguma coisa para o filho. Então, eu comecei desde pequeno, porque com dois, quando meu filho tinha sete meses, eu já tinha que viajar a trabalho. E eu voltei, ele me cheirava, assim, para ver se era o mesmo cheiro do leite. Fiquei 15 dias fora. Então, eu agradeço muito a minha família pelo apoio. Mas outra coisa que eu gostei muito foi assim, eu tentava priorizar a qualidade do tempo que eu estava com meu marido e meu filho. Então, final de semana, essa coisa toda. E uma vez na Embrapa, no dia das mães, quando eu era chefe, eles fizeram um vídeo, como nós estamos conversando aqui agora, e foram entrevistar as crianças, perguntando das mães e tudo. E, é claro, eu não sabia que tinha entrevistado meu filho, porque eu estava viajando, e eu não estava lá no dia que passou o vídeo. E aí, teve gente que até chorou, porque foram entrevistar, ele tinha uns quatro anos, para cinco anos, e falou, ah, minha mãe está viajando, mas ela vai voltar. Um recado para quem quer ser cientista é não desista. Porque, muitas vezes, você vai pegar dias ruins, ou interpéries, uma série de problemas. O meu recado é não desista, continue sempre. E aí, teve gente que desista, continue sempre. E aí, teve gente que desista, continue sempre. Legenda Adriana Zanotto